Boa parte do tempo que eu estudei para concurso foi por legislação, especificamente por esse vadimekon aqui. Todo grifado, todo riscado. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes para você estudar em um concurso é lei. E você precisa entender isso porque... Teve um encontro com os alunos meus, teve um que me falou o seguinte, Gerson, eu estou lendo os livros, estou lendo os livros, quando chega na hora da prova eu não consigo acertar, ele queria concurso para carreiras policiais, agente da polícia. E eu disse para ele, uma coisa que você está fazendo errado, que é ler esses livros nessa intensidade, eram livros assim, doutrinários mesmo, para quem é da área jurídica, para quem é de concurso e jurídica, sabe que são grandes, são grossos os livros doutrinários. E eu disse, isso você não está fazendo certo e você devia estar fazendo duas outras coisas que você não está chegando nem perto de fazer. A primeira é resolver muitas e muitas e muitas questões. E a segunda é ler o máximo possível da legislação, porque as perguntas estão aqui, as respostas dessas questões estão aqui, da maioria estão aqui. Para concurso, para a maioria dos concursos, para concurso de nível médio, para concurso de nível superior, analista, até para concurso de defensor, juiz, promotor. Boa parte, uma estatística que já foi feita, você vai estar vendo aqui essa estatística, a maior parte que é cobrada, inclusive nesse concurso, é da lei. Então, minha pergunta para você é, quantas questões você está respondendo por dia, analisando as suas respostas, quanto tempo você está lendo e decorando a legislação? Essa é a minha pergunta para você. Deixa um comentário aqui embaixo, me diga a resposta para a gente conversar sobre o assunto, tá joia? Se você quer ser mais estratégico para concurso, baixe meu livro digital gratuito. É o livro que meus alunos começam e você já vai dar grandes passos estratégicos para concurso. Tem um link aqui em cima, um link aqui embaixo, você clica, se cadastra, porque eu envio para você rapidinho, o PDF chega no seu e-mail, tá ok? No mais, baixe o livro, curta, compartilhe com seus amigos, deixe comentários para a gente conversar sobre o assunto, tá ok? Um abração e até o próximo vídeo.